Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura para 27 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva para você, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A lua de virgem compartilha conexões de apoio com Júpiter e os nodos do destino no início desta manhã, querido Han, criando uma doce energia pouco antes do amanhecer. Infelizmente, a vibração será mais difícil de controlar depois que você acordar devido a uma quadratura dura entre o Sol, Luna e Saturno. Espere que as pessoas estejam de mau humor enquanto você passa por essas vibrações, mas tente não levar para o lado pessoal se encontrar uma ou duas maçãs azedas. Você terá a chance de clarear sua mente mais tarde esta noite, quando Luna mandar um beijo para Mercúrio, especialmente quando você se mantiver ocupado e trabalhar com as mãos. Notícias sobre ganhos financeiros podem deixar você e seus entes queridos felizes. Há uma sensação de que as coisas estão mudando positivamente. Você está agradavelmente apresentável. Saia e conheça pessoas. Novas oportunidades surgirão de suas associações que serão benéficas a longo prazo. Você pode trazer uma mudança em sua casa, tanto estrutural quanto familiar. Você está pensando no dinheiro desde que o mensageiro Mercúrio saiu do seu signo e correu para a sua segunda casa de renda e bens materiais. Este é um ótimo momento para levar a sério suas finanças, bem como descobrir alguns novos fluxos de receita, mas essas aspirações fundamentadas podem ser verificadas hoje graças a um bloqueio lunar. A lua intuitiva está se movendo pela sua sexta casa de diversão e criatividade. Ao longo do dia, ela enviará um feixe de distração pelo céu, formando um quadrado tenso nos céus acima. Durante este trânsito, você pode muito bem tentar se concentrar no trabalho, mas parece que outras atividades mais emocionantes estarão chamando o seu nome. Vá em frente e relaxe, se puder, afinal, essa energia é apenas temporária e não vai descarrilar totalmente suas aspirações de longo prazo. Você pode antecipar um dia próspero em sua carreira e finanças. Em termos de relacionamento interpessoal e bem-estar, você fará progressos consistentes. Com o seu compromisso inabalável e regime de condicionamento físico, você alcançará seu físico ideal. Você pode organizar um grande evento ou ocasião que reúna parentes distantes. Em circunstâncias difíceis, você deve manter a compostura e evitar todas as formas de tensão. Hoje, os alunos terão que tomar decisões difíceis, mas será do seu interesse. Uma mudança de ambiente faria maravilhas. Visite um lugar de beleza natural ou cenário que o conecte à história pessoal de sua família. Aqueles que estão dispostos a viajar para o exterior provavelmente alcançarão o sucesso. Investir na indústria da construção pode render resultados frutíferos. É uma boa oportunidade para começar a construir sua casa ideal ou reformar sua residência atual. A lua passa o dia em seu setor de trabalho e saúde, querido Ares. Cuidar dos detalhes e dar atenção às prioridades práticas ou à sua saúde é o que mais o satisfaz. Você acha difícil ignorar cuidar dos negócios. Você também está pensando especialmente em questões que evitou no passado. Pode haver um pouco de tensão em suas interações ou relacionamentos mais tarde hoje, e você pode se sentir menos apreciado ou reconhecido do que gostaria. Na verdade, as pessoas podem estar muito envolvidas em seus próprios problemas para realmente alcançá-las e, se o fizerem, pode parecer que é apenas se quiserem alguma coisa. Procure fazer o que quiser. Mantenha seus objetivos. Seja educado e não leve as coisas para o lado pessoal agora. Se os elementos sociais de sua vida deixam algo a desejar, a vantagem é que pode permitir que você se desvincule o suficiente para fazer as coisas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Algo precisa mudar, Ares. Na maior parte do tempo, você tem seu dia de trabalho sob controle. Mas isso não significa que você é o seu mais produtivo com o que está acontecendo. À medida que a lua minguante em virgem nasce hoje, você pode se sentir chamado a agir com sua rotina e hábitos de trabalho. Essa lunação pode inspirá-lo a tentar algo novo, como acordar mais cedo do que o normal para ter mais tempo para se preparar para o trabalho ou para limitar o tempo de tela no seu trabalho. Não tenha medo de experimentar coisas novas. Este é o momento para se concentrar em sua saúde e meio ambiente, Ares. Como você pode tornar as coisas mais fáceis para você, para que possa lidar com suas finanças de maneira mais produtiva e benéfica? Você pode estar lutando hoje com motivação. Você tem o poder de se motivar e se capacitar para encontrar novas formas de criar estratégias e formular planos para seus empreendimentos financeiros. Dê um passeio na natureza para limpar sua mente. Sua imaginação é forte hoje e você pode ter algumas ideias maravilhosas que podem trazer bons resultados para você no futuro, Ares. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de maio são 25, 16, 39, 20, 11, 8. Amor diário Você provavelmente está sentindo uma grande fome de vida, amor, paixão e sexo, Ares. Isso ocorre porque seu governante planetário, o poderoso Marte, está orbitando no signo do Zodíaco de Leão. Na verdade, este não é apenas um dos melhores trânsitos de amor, namoro e namoro para você e para todos os signos do Zodíaco também. Isso ocorre porque Leão rege os temas de romance, fertilidade e criatividade. Espere que, com o planeta vermelho orbitando neste signo de fogo do Zodíaco, seu desejo sexual e sua vida provavelmente também aumentarão. A configuração astral atual cria uma base para uma harmonia real e duradoura entre você e seu parceiro, atual ou futuro. Mas o segredo agora não está em falar sobre como você vai conseguir as coisas, mas sim em fazê-lo. Qualquer tempo e esforço serão bem gastos em fazer todas as coisas práticas que precisam ser feitas para que seu relacionamento funcione. Você sabe como dar a si mesmo tanto amor quanto ao seu parceiro romântico. É fácil para você não se perder completamente em seu amante, lembrando que é igualmente importante dedicar tempo e energia ao amor próprio. Estas são perguntas relevantes para se fazer hoje, pois a lua está em virgem em sua sexta casa. É muito comum nos envolvermos tanto no mundo de nosso parceiro, cuidando de suas necessidades enquanto negligenciamos as nossas. Este é um momento perfeito para você fazer práticas que o alimentem e lhe deem prazer. Fazer isso permite que você se sinta mais realizado em seu próprio ser, o que imediatamente permite que você seja mais capaz de derramar essa energia e amor em seu relacionamento. No trabalho Embora seja provável que você seja muito econômico, você terá um humor bastante extravagante. É provável que você compre um item caro de beleza enquanto aprecia e aprecia peças de arte. Você também pode comprar um presente caro para alguém próximo e surpreender essa pessoa. É provável que tudo corra bem no seu local de trabalho. Uma conexão maravilhosa é feita com outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser um colega de trabalho ou até mesmo um amante. De qualquer forma, esse vínculo está ajudando você a alcançar novos patamares em relação à sua carreira. Confie neste relacionamento. Isso ajudará seu jardim a crescer. Hoje é um bom dia para trazer o foco de volta para si mesmo. A lua está em virgem e na sua sexta casa. O quanto você se permite direcionar sua energia para si mesmo. Além disso, quanto você se permite direcionar essa energia de volta para o mundo externo. É importante que você esteja centrado em seu ser e confiante em si mesmo, caso contrário, não conseguirá alcançar todas as coisas que se propôs em sua carreira. Permita-se ser um líder, se isso é algo que você geralmente evita. A imagem que você projeta no mundo determina a maneira como os outros o veem, e você deseja que aqueles com quem trabalha vejam como alguém que toma iniciativa e busca o que deseja. Saúde. Você precisa perceber que uma boa saúde é a chave para a felicidade e você não poderá desfrutar de nada se continuar a se entregar a hábitos prejudiciais à sua saúde. Hoje é bastante adequado para adotar essas mudanças que podem ajudá-lo a levar um estilo de vida melhor e mais saudável. Faça uma promessa de desistir de seus vícios prejudiciais hoje. A energia astral de hoje lhe dá a chance de ver seus ideais e valores mais profundos. Esse tipo de insight é especialmente valioso para alguém que está sempre disposto a ajudar os outros a realizarem seus sonhos. Você certamente se beneficiará de algum tempo de silêncio investigando o que realmente importa para você. Não hesite em navegar pela sua livraria online favorita e ver o que chama a sua atenção. Da mesma forma, percorra os corredores de sua loja de produtos naturais favorita, se possível, e veja o que você naturalmente atrai, então use-o em uma refeição hoje à noite. A motivação e a inspiração fluem pelo seu espírito hoje, Ares, ajudando você a ir atrás das coisas que deseja e a cuidar das tarefas que precisam de sua atenção. Este é o momento de ser criativo e seguir sua visão. Equilíbrio os chakras para se conectar mais profundamente à sua intuição. Garneta é uma pedra que aumenta os sentimentos de paixão, ajudando você a se sentir mais investido em seus objetivos hoje. Segure um pedaço de granada com a mão esquerda e respire profundamente para despertar os sentidos. Para o café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, Ares. É melhor começar o dia com algo leve e satisfatório hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e amigos. Você está cheio de sentimentos. E você pode encontrar alguém tão fervoroso e apaixonado quanto você. Você não deve se dar bem com essa pessoa. Você só vai buscar decepção. Afinal, polos iguais se repelem. Saia do seu pedestal e tente se envolver com pessoas que estão no mesmo nível. Você pode até formar alianças de negócios com eles mais tarde. Este pode ser um dia realmente romântico e emocionante para você, desde que você consiga fazer seu trabalho logo de cara. A lua está passando pela sua sexta casa de diversão, romance e criatividade, então espero que você esteja captando a vibração e a emoção que esse trânsito pode trazer para sua vida. Hoje, no entanto, o trabalho chamará seu nome e o trará de volta à terra de sua festa cósmica, quando a lua forma uma quadratura tensa com mercúrio, atualmente movendo-se pela sua segunda casa de renda e bens materiais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.